Opa, beleza! É um prazer estar mais uma vez por frente a frente com você nesse vídeo. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo e vou dar uma sacada top pra vocês aqui sobre papel, um papel simples que você encontra em qualquer papelaria, tá? Um lado dele é colorido, mas o outro lado, que é o mais importante, esse que é o chamado papel cartão, tá? Você encontra em qualquer papelaria. Pra que, Zé? O que é que tem de especial nesse papel? Porque esse papel é maravilhoso? Não, é porque esse papel aqui, ele simula a cor da sua pele, tá? Então, em vez de você estar aí... Ah, eu quero fazer um desenho colorido. Em vez de você estar usando papel branco, você vai estar usando aí o papel da cor da pele, tá? Esse papel aqui, ele serve pra qualquer tom de pele, desde o negro, desde o moreno, claro, mais clariano, galego, enfim, não sei falar etnia, não sei se eu não entendo. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Eu tô aqui com a minha mão, tá? Eu iniciei aqui, fiz aqui um início rápido aqui, tá? Vou dar uma dica aqui do material que eu usei, que foi esse lápis aqui, ó. Lápis da marca Conteia um lápis pastel seco. Essa caixa não é cara, esse material. Uma caixinha dessa, com 12 cores, dá pra você fazer aí o desenho da pele, tá? Eu tenho aqui, ó, vou ter mais lápis aqui. Bom, aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu peguei aqui, usei aqui, porque em vez de eu usar várias camadas, por exemplo, se eu fosse usar o papel branco, eu ia usar uma camada da cor areia, né? Que geralmente as pessoas usam, um fundo, né? Em vez de eu passar aqui, usar o branco pra fazer várias camadas da pintura, eu já fui direto, já peguei um papel que já simula essa cor. Por exemplo, a minha mão aqui, ó. Se você for prestar atenção aqui, ó. 70% da minha mão aqui, da cor da minha mão, é a cor do papel. Você pode observar, ó. Parece ser uma dica beija, tá simples. Mas isso aqui, ó, tá me ajudando bastante. No próximo vídeo eu vou fazer uma aula completa pra vocês do rosto. Ah, eu tô mostrando só pra vocês terem uma ideia. Olha só. Essa cor, né? Alguns tons escuros aqui, ó. Você tá percebendo? Como eu fiz aqui, ó. Eu usei, né? Como você tá vendo aqui, alguns tons mais escuros. Eu usei aqui o lápis. É o lápis marrom aí, ó. Marronzinho, né? Isso aqui pode ser também o café. Isso aqui, ó. Não sei nem se é o café. É isso mesmo, ó. O café. Tá aqui já vem na caixa, tá? E eu usei aqui nesses tons mais escuros que você tá vendo aqui, ó. Que se destaca. Mas a parte clara já é a própria folha. E essas partes brancas aí. Então você usa aí o lápis branco, tá? E evita você ficar usando várias camadas de cores aí. Então com o quê aqui? Com três... Com dois lápis, você pinta em uma pele realista aí. Top. Tá bom? Eu vou provar isso pra vocês no próximo vídeo. Tá? Mas aqui eu quero só dar uma sacada pra vocês aí. De papel. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu não gosto de esconder nada. Eu mostro tudo. Beleza? Então fica comigo aí até o final do vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui de pele morena. É pele negra. A minha já vai na base da pele negra. Que eu sumei, né? Escurinho, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aí pele mais clara. Que dá certo também. Que combina também, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou trazer aqui uma voluntária. É que é a mão da minha filha. Que... Olha só. É. A minha mão, ela tem o quê? Uns 70%. Eu falei mais ou menos, né? 60, 70% dessa cor. Mas a dela, você pode ver que já tem mais essa cor. Tá? Você pode perceber, ó. É. Que é o quê? Uns 80%. É dessa cor aqui do papel. Aí você vai perder tempo de pintar uma pele, né? Uma pele morena no papel branco. Sendo que você já tem um papel que já usa a mesma cor. Já é a mesma cor. O que você vai fazer agora? Nesses partes mais escuras, você vai usar um lápis. E que se aproxime mais. Pode ser o próprio. Pode ser esse daqui, ó. Esse lápis aqui, ó. Eu tô dando exemplo da caixa. Esse aqui, né? Esse aqui tá muito claro. Eu tô dando exemplo da caixa do lápis da marca Conteia de 12 cores. Mas se tiver uma caixa de 24 cores, melhor ainda. Mas aqui, ó. Você pode perceber que nessas dobrinhas, né? Que você tá vendo aí. Esse lápis aqui já encaixa. Aí você vai apenas suavizando do escuro pro claro. Tá? O claro já vai ser isso aqui. Aí, se você quiser alguns detalhes mais claros ainda. Como eu usei lá no meu desenho. Aí você usa aí. Aí já entra o lápis branco. O lápis branco junto com esse daqui. Cria o efeito do escuro pro claro. Até chegar nesse tom aqui. Tá bom? Só pra vocês terem uma ideia aí. Tem a cor mais clara. É moreno escuro, moreno claro. E tem a cor branca. E é da minha mulherzinha linda. Olha aí a mãozinha. Você percebe? Encaixa também. Tá bom? Encaixa também. O mesmo papel. Você pode perceber que ele já tem a cor aí. Aí você vai simplesmente fazendo aí alguns efeitos. Com um tonzinho mais escuro. Nessas entradinhas aí. Como você tá vendo. A unha você pode vir aí com rosinha. Né? Com rosinha. Ah, mas esse rosa aí não vai bater. Vai ficar muito escuro. Mas aí é onde entra o lápis. Branco. O branco vai fazendo efeito. Você vai fazendo a mistura. Eles entrelaçam as duas cores. Então é muito fácil de trabalhar. Eu vou provar isso pra você na próxima aula. Tá bom? Eu só tô dando uma dica aqui pra você de papel e o material pra você usar um lápis pastel seco. Aí os efeitos você pode estar usando também um esfuminho pra esfumaçar o... Os ricos. Você vai fazer os riscos aqui, né? Pra você esfumaçar. Você pode estar usando aí. O próprio dedo. Eu vou provar isso na próxima aula. Ou um esfuminho limpo. Um pincelzinho cedo na cia também. Vou pesquisar o material melhor ainda pra facilitar a forma de esfumaçar aí. Lápis pastel. Eu vou pesquisar um material melhor ainda pra passar pra vocês aí no canal. Então eu vou colocar as três mãos junto aqui pra vocês terem uma ideia aí. Os três tons aí. Tá? Pra você ver aí que encaixa no mesmo papel. Se vocês entenderam aí a sacada, ao invés de você estar usando papel branco, você vai fazer só papel aqui, papel cartão pra desenho colorido. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Tamo junto. Aproveita. Deixa o seu. Joinha. Beleza? Um joia certo. Dá um joia certo. Não um joia certo. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.